Bom dia ou boa tarde a todas e a todos. Eu tô falando aqui de Enscher, que é a cidade onde fica localizada a University of Twente, nos Países Baixos. Então, agora eu queria comentar com vocês um pouco sobre a minha experiência como estudante de mestrado que tá aqui na University of Twente agora já faz um ano. Então, a minha experiência na University of Twente, inicialmente trazendo um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou do interior do Paraná, eu sou de uma cidade chamada Castro, que inclusive é a cidade que vocês estão vendo na imagem, que existe uma pequena colônia de migrantes sulandeses por lá, coincidentemente ou não. Eu me mudei pra Curitiba em 2013 e em dezembro de 2018 eu me graduei na Universidade Federal do Paraná. Em agosto de 2019 eu iniciei meu mestrado aqui na U20, que é um mestrado em Ciências da Geoinformação e Observação Terrestre. E em outubro do mesmo ano, em outubro do ano passado, eu iniciei um trabalho aqui na universidade como parte do time de estudantes internacionais, que é esse grupo de estudantes de países prioritários, que são os países que a University of Twente, ela tem essa prioridade pra informar e pra trazer os estudantes e pra dar informações pra eles também sobre como a universidade funciona e prestar qualquer assistência que vocês precisarem. Então, eu vou explicar um pouco sobre por que eu escolhi a University of Twente. O meu primeiro contato com a universidade, ele aconteceu quando eu ainda tava lá em Curitiba. Então, em 2016, eu fui pra uma palestra que tava ocorrendo, que era de um professor da UT, sobre esse projeto, que é uma parceria, que era uma parceria entre a UT e o município de Curitiba, que era um projeto de mobilidade urbana sustentável. E desde então, eu comecei a explorar um pouco mais os programas, os projetos que estavam sendo realizados, especialmente porque essa, naquela época, era muito a minha área de interesse, a minha área de estudo. Aí eu descobri que tanto a University of Twente quanto o governo holandês, eles têm várias oportunidades de bolsas de estudo pra estudantes internacionais e também pra estudantes brasileiros. E eu vim pra cá em agosto do ano passado também com uma bolsa específica da faculdade onde eu tô estudando. E nesse sentido, o curso que eu tô realizando, que é esse curso de Geoinformação e Observação Terrestre, assim como todos os outros cursos da universidade, eles são muito multidisciplinares. E essa é uma questão que eu acho que é uma diferenciação muito grande em relação aos cursos que a gente tá acostumado, porque na minha turma, por exemplo, eu sou da Engenharia Civil, mas eu tenho amigos que são das Ciências Sociais e Políticas, da Arquitetura, da Geologia, Ciências Ambientais, de todas as áreas estudando o mesmo curso. Então é muito bom saber que tem essa valorização, dessa troca entre diferentes áreas do conhecimento. E, além disso, a Universidade de Twente também tem um foco internacional muito grande, então a quantidade de estudantes, a porcentagem de estudantes internacionais na universidade, ela é muito elevado quando comparado com outras universidades aqui da Holanda e também de outros países da Europa. E a Universidade de Twente, ela tá localizada no município de Enschede. Então, Enschede, ele é localizado bem na fronteira da Holanda com a Alemanha, há mais ou menos duas horas de Amsterdã. Ele é um município que tem um pouquinho mais do que 150 mil habitantes. Pra gente, a gente consideraria isso uma cidade pequena ou de médio porte no contexto brasileiro. Aqui, na verdade, é uma cidade até que grande, porque ela é a maior cidade da província de Overais, onde ela fica localizada, até porque a população total da Holanda, por exemplo, são 17 milhões de habitantes, que é menor do que a população da grande São Paulo, se a gente for considerar comparativamente com o Brasil. A cidade de Enschede, uma das questões que eu observei, é que existe uma excelente qualidade de vida aqui. Então, a cidade é uma cidade compacta, é muito fácil de você chegar em todos os lugares, tem a questão de segurança, também a questão de serviços básicos, de saúde, o que você precisar, é tudo muito simples. E ao redor da cidade, a cidade também é muito verde, então se você quiser sair dar uma volta, você pode pegar a tua bicicleta, pedalar 10, 15 minutos, e você já está numa área verde, numa área de preservação, o que pra mim é muito interessante. Além disso, tanto a Enschede quanto toda a Holanda tem a questão da mobilidade urbana sustentável. Então, claro, você pode viajar entre cidades, por exemplo, com trens, o que é uma coisa extremamente comum, mas dentro das cidades também, como todo mundo sabe, o uso de bicicletas é muito fácil, mas também o uso de transporte público. Então, aqui, no caso de Enschede, tanto do centro de Enschede quanto do centro de Englo, que é a outra cidade que é próxima, você pode pedalar em 15 minutos e você chega no campus da UT. E por fim, tanto a universidade quanto, como um conceito na Holanda como um todo, existe muito respeito às diversidades, tanto individual quanto cultural. Então, quando você fala de diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, é uma coisa que realmente faz parte das missões e dos valores da universidade. E aí, eu trouxe pra vocês esse mapa só pra explicar um pouco como é conectada a cidade em todo o contexto aqui do país. Então, quando você vê no mapa, na verdade, a cidade realmente está no outro lado do país. Mas como tudo é tão conectado e como as distâncias não são muito grandes, você chega, por exemplo, de avião no aeroporto principal de Amsterdã, que é o aeroporto de Schiphol, e você pega um único trem dentro do aeroporto e em duas horas, duas horas e dez minutos, você já está no centro de Enschede. Então, é muito fácil você ir pra outros lugares. E também daqui, você pode pegar treinos pra ir pra Bélgica, pra França, pra Alemanha, pra vários outros países. Existem opções também de ônibus, que às vezes são muito interessantes pros estudantes, porque são opções muitas vezes mais baratas do que o trem. Então, realmente, é muito fácil você ir pra outros lugares quando você está aqui. E aí, um dos quesitos também que contou muito pra Medecisão de vir pra cá foi a questão de que a universidade oferece programas de mestrado e programas de doutorado que são financiados. No caso do mestrado, como eu comentei anteriormente, a questão são muito mais as bolsas de estudo que são oferecidas. Então, tem bolsas de estudo específicas da universidade, bolsas de estudo das faculdades, do governo holandês, inclusive tem um esquema de bolsas de estudo que são focadas nos estudantes brasileiros que fizeram o programa Ciências Sem Fronteiras aqui na Holanda em alguns anos passados. E no caso do doutorado, é muito interessante porque na Holanda os programas de doutorado eles são considerados como vagas de emprego. Então, você tem todas as condições e os direitos que vocês teriam de acordo com uma legislação trabalhista aqui do país. E você aplica pro programa como se você estivesse aplicando pra uma vaga de emprego. Inclusive, se vocês tiverem interesse, se vocês pesquisarem as Job Vacancies da Universal of Twente, você consegue encontrar todas as vagas que estão em aberto no momento e continuamente eles estão oferecendo mais e mais vagas. E nesse quesito, quando você estuda na Universidade Twente, uma das diferenciações também aqui no contexto holandês é a questão de que a universidade está localizada num campus. Isso pode parecer muito comum pra gente, que está acostumado com essa questão das cidades universitárias e de já estar num campus, mas aqui no contexto holandês e também em todo o contexto europeu, as universidades, essa questão de campus é muito mais americanizada. Então, tudo está concentrado lá. Na verdade, você consegue encontrar acomodações, você encontra supermercado, cafés, você pode cortar o cabelo, pode fazer esportes, você pode fazer tudo o que você precisa dentro do campus, mas ao mesmo tempo, a 15 minutos de distância, você está no centro da cidade pedalando. Então, é muito bem localizado, ao mesmo tempo em que, se você quiser fazer tudo aqui, você também pode. A única exceção, no momento, é a faculdade de ITC, que é onde eu estou estudando. O prédio, no momento, ele está localizado no centro da cidade e isso é em função do fato de que, antigamente, a faculdade não fazia parte da universidade, mas hoje ela foi integrada, então ainda é algo que está sendo reestruturado. E, inclusive, esse ano, eles divulgaram que eles estão construindo um novo prédio para o ITC e daqui um ou dois anos ele também vai estar ocupando uma posição lá no campus. Então, para os estudantes que se matricularem para programas ali no ITC, eles também vão estar localizados aqui no campus em alguns anos. Agora, falando um pouco de acomodação, eu acho que uma das principais questões quando a gente tem, quando a gente vai para um país, especialmente um outro país que não é o nosso, é como funcionam as acomodações. Aqui na University of the 20th, uma das coisas muito interessantes que eu encontrei foi justamente o fato de que as acomodações são garantidas para estudantes internacionais, incluindo os estudantes brasileiros. Então, por um ano, pelo menos, você já tem essas acomodações que elas podem ser tanto dentro do campus quanto fora do campus. No meu caso, por exemplo, eu fiquei hospedado nesse lugar que é o ITC Hotel, que é esse prédio em azul que está aparecendo na imagem. Eu fiquei um ano nesse lugar também como parte das condições da minha bolsa de estudo. E após esse um ano, eu decidi também, por conta própria, ir morar com os amigos que eu tinha conhecido, a gente buscou um lugar juntos, mas eu tenho vários amigos que continuaram morando lá, porque realmente é muito cômodo você sair do seu país, chegar em um novo país e já ter realmente uma acomodação te esperando. E aí, também no contexto da internacionalização da universidade, como o Iele tinha comentado, uma das questões que tem aqui é que existem diversas associações internacionais. Então, essa imagem, por exemplo, foi um evento que a Associação do ITC, da Faculdade de ITC, a gente fez esse evento que foi em comemoração ao Dia das Mulheres. Mas, especificamente para estudantes latino-americanos, existe também a LAVOZ, que é a Associação Estudantil de Estudantes Latino-Americanos. Inclusive, se você quiser mais informações, você consegue pesquisar no Google, você acha várias mídias sociais com alguns eventos que estão acontecendo pela associação. Mas, então, é isso, gente. Muito obrigado. Como eu já comentei, eu faço parte da equipe de estudantes internacionais, que é essa equipe que vocês estão vendo aqui atrás. Então, caso vocês queiram entrar em contato, vocês podem entrar em contato através da página do Facebook. A gente tem uma página específica para estudantes brasileiros, que se chama University of 20 Brasil Portal. Se vocês pesquisarem lá, vocês já conseguem encontrar. É só mandar uma mensagem no chat, ou, então, acompanharem os posts que a gente faz. A gente sempre está trazendo informações novas sobre a universidade, oportunidades de bolsas de estudo, mas também os eventos que estão acontecendo. E eu espero que vocês tenham um bom dia por aí. Um beijo.